Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é dia de reformar a horta no cano de PVC que eu tenho aqui em casa. Já faz algum tempo que eu não planto neles. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu faço, como é o processo aqui. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se já gostar, já deixe seu like que isso me ajuda a saber se vocês estão gostando dos conteúdos. Além de me motivar a trazer mais vídeos aqui no canal pra vocês. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, clique no botão vermelho que está aqui embaixo de inscrever-se. E assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho e você clica nele. Assim a cada vídeo que eu postar você vai receber uma notificação e vai poder acompanhar em primeira mão as novidades que eu tenho aqui na minha horta. Então pessoal, pra me voltar a cultivar aqui nessa terra, eu vou precisar fazer uma adubação e recuperar toda a matéria orgânica desse solo. Pra que as novas plantas venham crescer e absorver esses nutrientes aqui. E pra isso eu vou utilizar esse adubo natural aqui que eu adquiri. E aqui são todos os nutrientes que ele coloca no solo. O mais legal é que é um fertilizante orgânico. Então você pode utilizar aí sem medo nenhum nas suas hortas. Você pode utilizar duas colheres de sopa pra cada local onde vai ser plantado essas plantas. Então agora eu vou vir e vou retirar todo esse mato que tem aqui, que nasceu. Já vou adicionar o adubo. Aqui no vídeo eu não vou utilizar a colher porque eu já sei a olho mais ou menos a quantidade. Já estou acostumado a utilizar aqui na minha horta. Agora eu já utilizei esse adubo natural que eu comprei. Vou utilizar um pouco dessa terra da compostagem aqui. A mesma quantidade, duas colheres de sopa mais ou menos. Vou colocar com a mão mesmo. Vou colocar em todos eles. E vou misturar essa aqui na terra. Mas é simples, é só incorporar bem ao solo. Você vai fazer a mistura deles ali. Olha só, ele já fica bem homogêneo na terra. As mudas que eu irei plantar aqui na horta já estão aqui. Eu vou plantar só alface e chicória dessa vez. Só plantas que dão folha. Nesse canteiro de baixo eu vou colocar chicória. São cinco espaços para chicórias. E aqui cinco pra alface. Pra você plantar é muito simples. Você vai pegar a mudinha. Vai aproximar aqui. Vai afastar um pouco a terra. Vai colocar ela aqui dentro. Vai ajeitar. E aí você vai vir aqui, ó. E vai puxar um pouco da terra do canto. Pra cima das raízes. E apertar bem. Logo nos primeiros dias, assim que as raízes começarem a crescer. Automaticamente a planta já vai ficar firme. Então pode bater um vento aí. Que não vai ter problema nenhum. Pra alface, nada diferente. Você vai colocar aqui. Vai colocar a muda. Vai puxar a terra pro canto. Então assim ficou o plantio aqui no cano de PVC. Olha só como ficou. As folhas deram uma murchada no dia seguinte. Mas já estão recuperadas. Estão bem firmes. Como vocês podem ver aqui. Ela já ficou um pouquinho, com um pouco mais de coloração. Essa false roxa. Ela veio um pouquinho mais claro. Porque lá ela ficava meio na sombra quando eu comprei. Então agora ela começou a receber a luz solar. Ela já pegou a cor natural dela. Aqui também. Eu plantei cinco pés de alfaces aqui. Esses alfaces aqui já estavam plantados. Já fazia algum tempo. Eu já fiz uma colheita. Olha só. Aqui embaixo. Como vocês podem ver. Eu retirei já as folhas. Eu vou fazer um vídeo especialmente aqui. Mostrando a colheita. E dando uma dica de como ter várias colheitas. Em apenas um pé de alface. Então fiquem ligados aí no canal. Vou mostrar aqui pra vocês esse outro cano de PVC que eu plantei também. Outros dois canos. Eu plantei mais alface aqui. Eu dei um foco só pra plantas que produzem folhas. Aqui embaixo nesse cano eu plantei chicória. Ela deu uma queimadinha. Ela sofreu um pouco mais. Só que ela já se recuperou bem. Olha só como ficou o plantio. Então foi esse o vídeo que eu quis mostrar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like que está no botão aqui embaixo. E lembrando. Se você não for inscrito ainda no canal. E gosta de assuntos sobre hortas. Dicas, curiosidades e o dia a dia da horta. Se inscreve aqui no canal. E ative o sininho pra vocês ficarem por dentro das novidades. E ative o sininho pra vocês.